Prontinho, postei mais um vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo, mas não se esqueça de fazer sua parte, tem que se inscrever e deixar o seu like Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu encontrei um vídeo muito legal do jogo da professora malvada na vida real Vocês já imaginaram como seria a Mistê na realidade se ela existisse de verdade? Pois é, assistam esse vídeo que vocês vão descobrir tudo Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar vida real aqui embaixo, agora vamos lá Pessoal, vocês já imaginaram como seria o Scary Teacher 3D, o jogo da professora na vida real? Pois é, eu também não Porém, eu achei um vídeo aqui do canal Watch Me, onde eles fizeram o Scary Teacher na vida real e ficou muito legal E a gente vai reagir juntos aqui, olha essa professora Mistê, pessoal, que doida, olha só, vamos lá Oh não! Trollagens com a professora na vida real Então, estão colando aí na casa um panfleto Venha alugar a minha casa pro final de semana É essa garotinha aí que está colando Então, eu sou um gênio, disse ela Ai, não posso ganhar o iPad porque eu não comei na escola Mas, então, eu vou alugar a minha casa enquanto os meus pais estão fora E eu mesma vou comprar o iPad com o dinheiro Olha que esperta Os pais dela foram viajar e ela está alugando a casa dela por um final de semana Pra conseguir o dinheiro pra comprar o iPad E o telefone dela tocou Oi! Sim! Pode alugar a minha casa! Venha! Por favor! Ai, ai! Vamos lá Ela foi pra casa dela E quem será que vai alugar a casa dela, hein? Nossa! Chegou tão rápido! Quem será que é? Abriu o portão E a Scary Teacher! Ela chegou de carro! Foi a professora malvada e maluca que alugou a casa da veneninha Nossa, impressionante! Ela chegou! E lá vai ela Lá vai a professora Nossa, ela me lembra alguém Parece que eu já vi ela antes, disse a garotinha E lá vai Nossa! Ei, Scary Teacher 3D! Como assim? Ela está na minha casa Chegou! Ei! Atende essa porta! Ai, o que eu faço? O que eu faço? Eu não posso abrir! Ela vai pensar que não tem ninguém E vai embora! Ela tem super poderes? O que ela vai fazer, gente? Ela está gritando O que é isso? Ela conseguiu abrir a porta Ela chegou na casa da garotinha Onde é o meu quarto? É, disse ela Ai, não pode ser A professora está subindo Uma estrela! Apareceu uma estrela! Se ela pegar a estrela, ela vai ter uma dica do que fazer É empurralar o professor Ah, pera Ah, tá Eu buguei aqui, gente Eu me confundi Eu não estava entendendo o que ela tinha que fazer Mas ela vai fazer as trollagens do jogo na vida real Ela vai colocar lá a primeira fase da ratoeira na mão da professora Então vamos ver Ai, como que eu não adivinhei logo? Eu tenho que trollar ela, né? Aonde eu posso arranjar uma ratoeira? Ei! Entrega de ratoeira? Ela está colando o quadro dela Bem ali Parece uma rainha nesse vestido É igualzinho do jogo, gente Está muito bom Ela está arrumando todo o quarto dela Enquanto a garotinha está preparando a trollagem Nossa, a ratoeira não chega logo Ai, finalmente! Chegou! Enquanto isso a professora está aí bem distraída arrumando o seu quarto O gatinho dela Muito bem! Agora vamos fazer a trollagem Eu sou o professor Baldi A professora mora aqui também Eu quero uma escova de cabelo Ai, eu não tenho uma escova de cabelo aqui, gente Eu não tenho uma escova de cabelo Eu ia fingir que eu estava penteando cabelo Mas eu não tenho Fez uma voz de balde Hã? Quem disse isso? Ela entrou no quarto E vai fazer a trollagem da ratoeira Para machucar a mão da professora E vai disfarçar Não! Ela esqueceu Ela esqueceu de disfarçar a ratoeira Ah, eu nem vou ter imaginado Tem alguém tentando fazer uma trollagem comigo? Ah, não Não foi dessa vez Ai, é o meu vestido preferido Será que ela vai fazer a fase de cortar o vestido também? Ela está entrando de novo com a ratoeira Ela vai tentar fazer de novo a trollagem Isso! Tem que esconder! Agora sim! Quase que a professora vê ela Ai! Ela aprendeu a mão da ratoeira Essa trollagem foi muito igual a do jogo Oh, não! Oi! Se esconde, garotinha Você fez isso? Ai, a professora vai correr atrás dela com as mãos assim Muito bom! Ai, tá de parabéns nesse vídeo É muito incrível É muito incrível O que é isso? O que ela encontrou? A professora está correndo atrás dela Mas não está dando muito certo E ela se disfarçou Muito bem Olha, olha Corre, 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 corre Ela precisa fazer alguma coisa Ela pegou a chave do quarto E vai salvar o gatinho da professora Ela prendeu o gatinho Então ela precisa salvar Ah, você é brincadona Não tinha coisa nenhuma lá Ah, a partida de gato Jogou o gato na cara da professora Nesse vídeo Nenhum gato foi ferido É, ok Muito, muito bem Opa, o probleminha na minha câmera Voltou Tá Precisa cortar o vestido da professora agora Com a tesoura Vamos lá Que essa é a nossa fase preferida É a fase que vocês mais gostam E o que vocês acham mais difícil De ter que cortar o vestido da professora Olha Ela achou a tesoura Olha, vamos cortar Cortando Pronto Foi muito fácil Vamos cortar mais um pouco Vamos cortar todo o vestido preferido dela Pronto Tá perfeito Ei, você me empresta o seu vestido Não Meu vestido não Não toque nele Lá vai a professora Lá vai a professora Ops Corre Ai, ela ficou muito brava Pegou mais uma estrela O que ela tem que fazer agora? Tem que colocar muita pimenta na comida da professora A trollagem da comida Isso Eu vou colocar muito sal E muita pimenta Ela não vai conseguir comer De jeito nenhum Eu tô adorando, gente Eu tô adorando esse vídeo Tenho certeza que vocês também estão gostando Oi Olha só, olha só Isso A trollagem do aniversário junto Vamos, 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 vamos ver Vamos ver Vamos ver Comida Comida Boa sorte, hein Boa sorte com essa comida, hein Ai, muito bom Pronto, agora O bolo vai explodir Em 3, 2 e... Oh, não Tá explodindo tudo Não acredito Ela ficou cheia de bolo E ela sabe que foi a garotinha que fez isso Então a garotinha precisa fugir Meu cabelo tá todo estragado, disse a professora E ela vai estragar mais ainda Vai jogar cola no cabelo Nossa, que spray estranho Eu preciso demais Ai Ela vai encher o cabelo de cola Qual é a próxima trollagem? Abelhas Ai, eu não acredito Tô dando tudo errado nessa casa Essa brilhinha fica aprontando comigo o tempo todo Sou das abelhas E vamos entregar uma caixa de abelhas Para a professoria Olha só Lá vamos nós Lá vamos nós E... Entrega! E na hora que ela abrir É um presente de um adubinador secreto E... Muitas abelhas E ela fez a trollagem das abelhas Pessoal Então esse foi o Scary Teacher 3D na vida real Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like nesse vídeo Se inscrevam no canal Caso ainda não sejam inscritos E é isso Um beijo E até o próximo Tchau! 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 Tchau!